Oi galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai gostar de jogando super selfies É gente, ó, tá chovendo, então não tem muita coisa, o que fazer aqui na roça, então é jogar mais com o Lucas A gente vai jogar uma partida e quer que eu fico com ele, aí depois eu vou assistir um filminho com a garota mais velha E é isso E eu vou explicar com o Lucas Que filme que a gente vai assistir, não é? Desencantada Desencantada, então tá bom Vou mostrar aqui o joguinho com o Lucas Não, eu vou falar como é que é Ah tá, e como que é esse jogo? O nome é SuperSurfies SuperSurfies É o jogo do metrô que você tem que pegar moeda para você comprar um tanto de coisa que vai te ajudar no meio da partida E tem os obstáculos no caminho? É, tem os obstáculos que você tem que desfiar, tem vários metrôs em movimento Você tem que desfiar e um sem movimento, senão pode bater E tem uns que tem tipo uma escadinha, que eu não sei nem o nome daquilo É rampa Então vamos lá É rampa E aí você tem que correr o guardinha porque quem tá correndo, puxou Então vamos lá gente, vamos lá jogar Eu acho que eu não sobrevivo nem a primeira Ah, aqui tá o guardinha Eu fui pegar moeda, só que o problema é isso aqui, não é muito bem eu pegar moeda Pensei que eu tinha batido Eu fico meio que desesperada em ver um jogo desse Eu não consigo ver essa agilidade toda Nossa Meu, você joga isso desde pequenininho, né? Uhum, desde quando eu tinha três anos É, exatamente isso mesmo, quando você jogava isso lá em São Paulo, você tinha três anos E sempre foi bom nesse negócio Aí eu jogava com você e você dava risada na minha cara porque eu batia, batia Agora vamos voar Eu vou ir sempre pegar moeda aqui, quer ver? Passando meio da moeda, eu não peguei moeda Por que você não tá pegando as moedas? Eu peguei moeda, eu só não peguei moeda pra mostrar que eu sou bom naquela parte Caraca, meu Eu passo no meio da moeda Só que eu peguei moeda Por que eu fui pro lado no tempo errado E isso não tem fim, não é? Não, quer dizer, tem, né? Você tem que ficar um ano e pouco pra isso aqui acabar Um ano e pouco, sem brincadeira Isso aqui tem muito Ah, gente, ó, o Lucas, ele perdeu o celular dele, né? Acho que vocês lembram que eu comentei que ele tinha o celular e perdeu Teve um casamento aqui, ele deixou o celular por aí Alguém pegou, sumiu, não sei Perdeu Aí tava usando o meu, pensando na briga Que ele não deixou fazer nada no meu celular Nem gravar os vídeos direito Nem gravar meus vídeos direito, né, Luquinha? Aí o pai dele comprou um novo e deu esse aqui pra ele Tá com a tela toda quebrada Vou mandar arrumar essa tela Que aqui na minha cidade não tem essas coisas Aí se, até tem, mas a tela fica muito ruim, sabe? Não dá pra jogar, por exemplo Não fica sensível a toque Aí tem que colocar uma tela Acho que original Tela quebrada é até melhor Tela quebrada é até melhor? Sim Pronto, então pronto Você vai com a tela quebrada mesmo E seu pai foi descapricho Porque ele nunca usou película no celular E nem capinha Então Esse celular caiu novinho e quebrou Preciso de película É, tem que colocar película e capinha, né? Pra amortecer a queda Você é bom nisso, hein, Lucas? Eu sou Caraca, meu Eu já fiquei uma hora e pouco nesse jogo aqui Sem bebê? Sem bebê Eu acho que o povo já cansou O que você acha? Ô, galera O Lucas vai continuar jogando, tá? Esse joguinho aqui Eu vou colocar a desencantada na... Na... Na Disney? Na Disney Na Disney E vamos assistir A desencantada E o Lucas do lado jogando E nós desencantando Tá bom? Aí perdeu Perdeu, gente Então agora a gente encerra aqui E ele vai começar outro Um grande beijo É o que a gente faz Quando tá chovendo A gente não tem muito o que fazer da vida Tem que inventar alguma coisa Tá bom? Beijo Tá, beijo? Tchau, galera Não esqueça de dar um like Inscrever no canal E ativar o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo E compartilhe Tchau Tchau